Vinde, vinde, moços e velhos, vinde todos apreciar. Oi! Vinde, vinde, moços e velhos, vinde todos apreciar. Como isso é bom, como isso é belo, como isso é bom, é bom demais. Olhai, olhai, admirai, como isso é bom, é bom demais. Olhai, olhai, admirai, como isso é bom, é bom demais. Vinde, vinde, moços e velhos, vinde todos apreciar. Oi! Vinde, vinde, moços e velhos, vinde todos apreciar. Como isso é bom, como isso é belo Como isso é bom, é bom demais Olha aí, olha aí, admirai Como isso é bom, é bom demais Olha aí, olha aí, admirai Como isso é bom, é bom demais Vinde, vinde, moços e velhos Vinde todos apreciar Oi! Vinde, vinde, moços e velhos Vinde todos apreciar Como isso é bom, como isso é belo Como isso é bom, é bom demais Olhai, olhai, admirai Como isso é bom, é bom demais Olhai, olhai, admirai Como isso é bom, é bom demais Vim de, vim de moços e velhos Vim de todos apreciar Vim de, vim de moços e velhos Vim de todos apreciar Como isso é bom, como isso é belo Como isso é bom, é bom demais Olha, olha e admirai Como isso é bom, é bom demais Olha, olha e admirai Como isso é bom, é bom demais Vinde, vinde, moços e velhos, vinde todos apreciar. Oi! Vinde, vinde, moços e velhos, vinde todos apreciar. Como isso é bom, como isso é belo, como isso é bom, é bom demais. Olha, olha e admirai, como isso é bom, é bom demais. Olha, olha e admirai, como isso é bom, é bom demais. Vinde, vinde, moços e velhos, vinde todos apreciar. Oi! Vinde, vinde, moços e velhos, vinde todos apreciar. Como isso é bom, como isso é belo Como isso é bom, é bom demais Olhe aí, olhe aí, admirai Como isso é bom, é bom demais Como isso é bom, é bom demais Vinde, vinde, moços e velhos Vinde todos apreciar Oi! Vinde, vinde, moços e velhos Vinde todos apreciar Como isso é bom, como isso é belo Como isso é bom, é bom demais Olha, olha e admirai Como isso é bom, é bom demais Olha, olha e admirai Como isso é bom, é bom demais Vinde, vinde, moços e velhos Vinde todos apreciar